O objetivo principal do programa Criança Feliz é conseguir promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil e integral na primeira infância. Isso é possível com visitas periódicas dos profissionais de saúde e da vara da infância na casa da população mais carente. Esse programa só poderá trabalhar em parceria com os agentes de saúde. Por quê? Porque eles irão visitar, na medida que o agente de saúde está todo dia na casa, ele tem mais informações para ser repassado para esse visitador. Então, esse grupo é composto por um condenador, um supervisor que sou eu, o comitê gestor, que são todas as secretarias e pessoas de entidades, esse comitê gestor, que vão trabalhar o quê? Quando o momento que os visitadores não chegam a alcançar aquilo que eles pretendiam alcançar, ele vai procurar e com quem eu vou lidar? Com o comitê gestor. Criança Feliz é um projeto de autoria da primeira-dama Marcela Temer e pela ideologia a gente vê que é um acompanhamento, é um complemento aos programas existentes como Bolsa Família, para que seja agregado um acompanhamento maior, através de profissionais, assistência social e essas crianças que estão em vulnerabilidade. São crianças, a primeira etapa de 0 a 3 anos e a segunda etapa que compreende até os 6 anos de idade. As crianças de famílias carentes. Então, o programa ele vai vir nesse sentido de buscar o maior acompanhamento, de desenvolvimento delas de uma forma saudável, como deve ser na nossa sociedade. Criança Feliz é um programa do governo federal que tem como objetivo inserir as crianças no mundo de amanhã, né? Então, trabalhar essa criança de forma com que ele transforme uma outra pessoa, que ele não seja marginalizado. O programa é composto com quais profissionais? Um coordenador, um supervisor, que sou eu, o comitê gestor e quatro visitadores. É um programa de muita importância para o desenvolvimento das crianças, um projeto que vai levar o desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos e alcança até as crianças de 6 anos de idade, que com certeza vai ser muito importante no papel de uma criança que está se desenvolvendo. E o projeto que alcança as crianças carentes do nosso Poção de Pedras, com certeza tem uma importância muito grande, né? E esse projeto do Criança Feliz vai ser sucesso, nem só no Poção de Pedras, mas como em todo o Brasil. Com certeza vai ser magnífico trabalhar com esse projeto. Como você vê o esforço da Primeira-Dama em busca desse programa e ter conseguido a atuação para a Poção de Pedras? É muito importante para a Primeira-Dama nesse projeto, também como a Secretaria de Assistência Social, na sua secretária, né? E também a dona Fátima, que tem empenhado também nesse papel de trazer a informação necessária a todos nós, que esse projeto com certeza vai ser sucesso e vai servir para o crescimento da criança com desenvolvimento adequado.